Não vai haver um duelo ao pôr do sol entre Atenas e Berlim sobre a questão da dívida grega. O novo ministro das Finanças grego assegurou que as discussões entre os dois países estão longe do ambiente de faroeste retratado pela imprensa. A minha mensagem para os nossos amigos alemães e para todos os europeus é que não vamos forçar ninguém a aceitar um acordo, pois não estamos numa posição de confrontação. Os jornalistas gostam de retratar a situação como um duelo do faroeste, o que não é o caso. Estamos perante uma situação em que governos europeus distintos têm um objetivo comum, o de chegar a um acordo que beneficie toda a gente e que minimize os custos da crise para todos os europeus. Não só para os gregos ou só para os alemães, mas para todos os cidadãos europeus, afirmou Yanis Varoufakis. O ministro das Finanças prossegue a sua ronda europeia para dissipar receios e tentar obter apoios à renegociação da dívida grega, longe do perdão dos 300 mil milhões de euros. Atenas pretende trocar a dívida por obrigações indexadas ao crescimento da economia. É impossível chegar a um resultado duradouro sem um acordo entre a Alemanha e a França, lembra o ministro das Finanças francês. Berlim rejeita para já qualquer negociação do plano de resgate grego ou sobre o desmantelamento da troika.